Música Vai né, tomar um café com leite ai, ô! Mas acorda ai que eu acho que é segunda-feira e ninguém trabalha não! Vamos acordar ai ô! Pô, você tá louco meu irmão? Eu tô! Tô! Não respeita aqui não? Eu quero tomar um café com leite, com leite, que café que eu boto... É que ninguém atende? Eu vou lá fora pra eles pegarem um café Será que é possível tomar um café? Eu quero café, eu quero café, eu quero café! Pô cara, pode limitar aqui cara, você é doido porra! Eu quero tomar um café! Eu quero tomar um café! Na cara do caralho vende café? Ali ó, vai lá, eu tô cegado aqui velho! Pelo amor de Deus! Desculpa moço, que ignorante meu! Pega com a mulher quase agora cara! Você brigou com a mulher? É, você fica dando boi e ela pega outro cara! Tô cegadinho aqui velho, pelo amor de Deus! Eu quero café! Pô cara, vai pra lá velho! Desculpa aí! Vai pra lá velho, que desocupado, vai pra lá! Desculpa moço, dá um abraço! Não, 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 você tá calor velho, pelo amor de Deus! Ah, você tá negando um abraço! Você tá brincando velho, pelo amor de Deus! Quero café! Eu quero a cerveja! Tá louco, meu irmão! Eu, ninguém escuta! Quer a cerveja! Ai que negocinho de serviço e fuleiro, dá licença! Ah, vai pegar a tua cerveja! Eu, ninguém entende? Ninguém entende aqui? Eu não venho mais aqui! Ah, nem precisa aqui! Eu não venho mais! Tá vendo barulho aqui? Ah, toma banho moço! Tchau, vou cair! Cadê o menino que trabalha com a roupa preta? Que trabalha com a roupa preta, que fica o negócio no balcão e coloca as coisas! Pode não eu perder o A tampo melhor no palco성... daily! Tá irritada com a roupa preta? stressedura mail de bolas